Havendo quórum regimental, declaro aberta a oitava reunião ordinária da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Dando início à pauta, primeiro gostaria de cumprimentar a deputada Luciane, o deputado Volney Weber, que nessa reunião substituiu o deputado Jerry Comper, o deputado Milton Albus e o vereador Lucas de Joinville, que nos prestigia com a sua presença. Dando início à pauta, eu coloco em discussão a ata da sétima reunião ordinária, previamente entregue nos gabinetes. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovadas as atas. Passamos, então, ao resumo das correspondências recebidas nessa comissão. Moção 17 de 2021, da Câmara Municipal de Santa Helena. Moção de apelo 11 de 2021, da Câmara Municipal de São João do Oeste. Moção de apelo 12 de 2021, da Câmara Municipal de São João do Oeste também. Ofício 128 de 2021, de 4 de outubro, da Câmara Municipal de Itapiranga. Moção 10 de 2021, da Câmara Municipal de Belmonte. Dando prosseguimento à pauta, passamos à discussão e votação dos requerimentos. Requerimento de autoria do deputado Fabiano da Luz, Adriano de Martini, Luciano Carminati e Neodi Sareta, para que seja promovida audiência pública, para tratar da integração dos sistemas viários existentes da Grande Florianópolis, a realizar-se de forma virtual por este Parlamento em data e horário a serem definidos. Em discussão... Não sei se a deputada Luciana quer discutir. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos, então, à discussão e votação dos pareceres. E, dando início, passo a palavra à deputada Luciana Carminati. Presidente, deputados, acompanho também a presença do Lucas, que está preocupado com a votação do PL, que o deputado João Minho vai fazer a relatoria, né? Já quero adiantar meu voto favorável aqui e desejar que ele seja apreciado e aprovado no dia de hoje. Mas, então, presidente, eu tenho em minhas mãos o PL 0388 de 2021 de autoria do deputado Mauro de Nadal, que denomina Celso Marasca a rodovia SC 283, no trecho compreendido entre Mondaí e Itapiranga. Eu vou me dirigir direto à denominação desse trecho, em relação à identidade, quem é, então, Celso Marasca. Nasceu e viveu até a sua juventude no município de Itapiranga, onde sua família atuava como comerciantes. Posteriormente, mudou-se para Mondaí, onde também atuou como comerciante. faleceu em 2010, quando foi assassinado num assalto à sua residência. Bom, então, esse trecho leva o seu nome em sua memória. Do ponto de vista regimental, essa matéria passou na CCJ, foi aprovada por unanimidade e agora na Comissão de Transporte, onde coube a minha relatoria. Meu parecer, presidente, é pela aprovação da matéria. Coloco em discussão o parecer apresentado pela deputada Luciane Carminati. Não havendo quem queira discutir nenhum deputado do Marcos Vieira, coloco em votação. Os deputados que concordam permanecem no encontro. Aprovado. É um prazer tê-lo aqui, deputado Marcos Vieira. O Lucas tem prestígio mesmo. Só isso, deputada Luciane. Está liberada. Ok, é isso mesmo. Então, com a palavra, cumprimentando o deputado Marcos Vieira, passa a palavra ao deputado Milton Robos. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Luciane, cumprimentar o Lucas, que acompanha a nossa reunião hoje, vindo ao lado de Joinville, deputado Marcos Vieira, que acaba de chegar. Eu tenho parecer ao projeto de lei 166.0 2020, senhor presidente, de autoria do deputado Paulo Excel, que altera o artigo 9º A da Lei 17681, de 11 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a criação do sistema cicloviário no estado de Santa Catarina e adota outras providências. Lei essa de vossa autoria, senhor presidente. Trata-se do projeto de lei de iniciativa parlamentar que altera a legislação que deu origem ao sistema cicloviário catarinense. A alteração tem como intenção a vinculação dos recursos de origem estadual com finalidade da pavimentação de vias municipais, limitado aos casos que contemplem estruturas de ciclorotas, ciclovias, ciclofaixas ou faixas compartilhadas. A proposta teve sua aprovação no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, nos termos da emenda subchevo global, aprimorando a técnica legislativa e o objetivo. Já na Comissão de Finanças e Tributação, a matéria também foi aprovada com aprimoramento de subemenda e emenda substitutiva global, que versa sobre a manutenção da vedação do repasse, com exceção para os casos que sejam tecnicamente inviáveis. Esse é o relatório, senhor presidente. E no âmbito desta comissão, o nosso voto é pela aprovação da matéria. Coloco em discussão o parecer apresentado pelo deputado Milton Albus, não havendo o que querer discutir, em votação. O deputado que concorda, o deputado que concorda, permanece como se encontram, aprovado. Deputado Marcos Vieira, o senhor pode fazer a gentileza para o deputado GR Compe e fazer a discussão e votação, apresentando o parecer. Eu quero lhe cumprimentar, deputado João Amin, e quero cumprimentar o deputado Milton Albus, e também cumprimentar o deputado Lucas. Sejam bem-vindos. É que bom tê-lo na Assembleia Legislativa e exercendo o mandato. Sejam bem-vindos. Pediu-me, senhor presidente, o deputado GR Compe que, em seu nome, fizesse o relatório e voto ao projeto de lei de número 01.18.3, barra 2021, de autoria do eminente deputado Valdir Rubalquini, que estabelece diretrizes de incentivo ao turismo no Estado de Santa Catarina através da instalação de placas de sinalização vertical nas rodovias de acesso aos municípios, dispondo sobre suas potencialidades econômicas ou suas respectivas raízes culturais. O projeto de lei já teve a tramitação regular na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças, e finaliza sua tramitação aqui na Comissão de Transportes antes de dar a entrada no plenário para a deliberação desta colenda-caça. E o deputado GR Comper, após examinar toda a documentação, ele emite o seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria na forma da emenda substitutiva global de folhas 6 dos alços eletronicamente compilados, conforme precedentemente acolhida no âmbito das Comissões de Constituição e Justiça e na Comissão de Finanças e Deputação. Então, é o voto do eminente deputado GR Comper. Coloco em discussão o parecer do deputado GR Comper, não havendo quem queira discutir, colocou em votação os deputados favoráveis, permanentes como se encontra, aprovado. Senhores deputados, projeto de lei PLC 0001.8-2021, da autoria da deputada Paulinha, que institui a região metropolitana de Joinville, Jaraguá do Sul e também do Planalto Norte Catarinense. No dia 26 de outubro, nós estivemos na cidade de Joinville, na Câmara de Vereadores de Joinville, o evento teve ajuda, colaboração, organização do vereador Lucas, que se encontra aqui, e o tema foi debatido pelas lideranças locais, tanto da cidade de Joinville, como das cidades próximas à Jaraguá do Sul e também próximas, e também que fazem parte do Planalto Catarinense, MAFRA, etc. Quero agradecer mais uma vez o Lucas por ter nos recebido, organizado, auxiliado a condição de transportes. E antes de apresentar o meu parecer, eu passo a palavra ao vereador Lucas, que se encontra aqui, para que possa, com autorização do deputado Marcos, deputado Milton, possa fazer a sua fala e também contribuir com o assunto aqui, fazendo a sua participação. Boa tarde, senhor presidente, deputado João Min, deputado Marcos Vieira, deputado Milton Albus, deputado Valnei Weber, deputada Luciane. É uma grande alegria poder estar aqui hoje. Represento a Câmara de Vereadores de Joinville na condição de presidente da Comissão Especial, que teve essa responsabilidade, discutir a região metropolitana de Joinville. Inicialmente, essa era a proposta, mas hoje, a atual configuração do estado de Santa Catarina, a nossa região norte e nordeste, tem 26 municípios. Então, por isso, foi necessário criarmos a região de Joinville, de Aragua do Sul e do Planalto Norte catarinense. Importante ressaltar que nós, até aqui, trouxemos a discussão à luz do Estatuto da Metrópole e temos muita clareza que Joinville e sua região tenham as condições necessárias para ser regulamentada enquanto uma metrópole. E foi esse o trabalho intenso da Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville e que acompanhou a tramitação por unanimidade em todas as comissões até aqui. Então, eu agradeço aos deputados que nos apoiaram, a todos que nos acompanharam nessa jornada e faço um apelo pela aprovação desse projeto que imediatamente vai ter um impacto na nossa região. Para os senhores terem ideia, a conurbação que existe entre Joinville e Araquari, nesse momento, impede que cerca de 3 mil trabalhadores tenham acesso ao transporte coletivo e tenham que trabalhar, andar todos os dias, 3 quilômetros para, do ponto final do bairro Tinga, terem acesso ao município de Araquari e, através de um convênio, a gente vai ter a oportunidade entre as duas prefeituras de resolver esse problema, dentre outras soluções, como o saneamento, por exemplo, vamos ter aí, à luz do novo marco do saneamento, outras possibilidades de financiar o avanço do saneamento dos nossos municípios e também o Conselho Metropolitano. Importante ressaltar, só, deputado João Mink, que, diferente de outros momentos que essa proposta foi discutida, o modelo de governança que nós estamos propondo não vai onerar os cofres públicos. Nós estudamos vários modelos no país e nós estamos propondo que a nossa associação dos municípios, a MUNESC, seja o órgão de apoio técnico-administrativo, conforme prevê o Estatuto da Metrópole. Então, os municípios já custeiam essa estrutura e ela que vai administrar a região metropolitana, mas vai dar a Joinville, a sua região, essa condição de metrópole para que possa subsidiar avanços importantes para o desenvolvimento regional. Então, quero agradecer a todos os deputados, tenho certeza que essa discussão foi feita ampla em todas as comissões e nessa comissão também, com certeza, na audiência pública, o deputado João Minnes esteve conosco, percebeu o apelo. É a primeira vez que essa proposta tem a assinatura de todos os prefeitos da região que sensibilizaram com essa causa e perceberam a importância desse projeto. Então, eu agradeço mensalmente, deputado, a abertura, o diálogo e também a realização da audiência pública, que foi um dos requisitos para essa aprovação e a todos os deputados que se sensibilizaram. Com certeza, hoje é um dia histórico para essa tramitação e para o desenvolvimento da região norte catarinense. Obrigado, senhor presidente. A todos os deputados, mais uma vez, obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Então, vamos ao relatório e voto ao projeto de lei complementar 0001.8-2021, que institui a região metropolitana de Joinville e estabelece outras providências. O projeto de lei complementar, acima identificado, ele pretende, em sua redação original, instituir a região metropolitana de Joinville, a ser constituída pelos municípios de Araquari e Joinville, sendo que os municípios de Balneário Barra do Sul, Campo Alegre, Garuva, Itapuá, São Francisco do Sul e seus eventuais desobramentos e incorporações e fusões passariam a integrar a sua área de expansão. Também, o PLC foi ido no expediente da sessão plenária do dia 11 de fevereiro de 2021, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, na qual, em 18 de maio de 2021, recebeu a emenda substitutiva global apresentada pela própria autora à sua proposta inicial. A referida à emenda substitutiva global almeja alterar o número de regiões metropolitanas a serem criadas com municípios afetados com o propósito de instituir por meio de projetos de lei complementares em apreço as seguintes regiões metropolitanas. Região metropolitana de Joinville, a ser constituída por Araquari e Joinville, cuja área de expansão será integrada pelos municípios de Balneário Barra do Sul, Campo Alegre, Garuva, Itapuá, São Francisco do Sul, Rio Negrino e São Bento do Sul. Região metropolitana do Planalto Norte, construída por Canoinhas, Três Barras, Bela Vista do Todo, Irenópolis, Itaiópolis, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Emafra. E também a região metropolitana de Jaraguá do Sul, construída por Jaraguá do Sul e Guaramirim, também por Barra Velha, Corupá, Massaranduba, São João do Taperiú e Schroeder. O voto da análise da matéria no âmbito dessa Comissão de Transporte, de acordo com as exposições contidas no artigo 77, artigo 144 e 209, que o deputado Marcos Vieira nem precisaria pegar o livrinho, ele sabe todos esses três artigos de cabeça, combinado com os artigos 146 e 149, capo do parágrafo único, todos do regimento interno da Casa, constato que a proposta em análise é pertinente e converge ao interesse público merecendo, pois, prosperar neste Parlamento. Considero relevante o interesse público intrínseco à proposta nos termos da emenda da Substitiva Global apresentada pela parlamentar autora na medida em que, a partir da instituição das referidas regiões metropolitanas, será possível resolver os grandes problemas que afetam todos os municípios por ela abrangidos e que necessitam de decisões conjuntas, tal como argumenta a autora em sua justificação ao projeto a exemplo do abastecimento de água e energia, coleta de resíduos sólidos, mobilidade urbana, saneamento básico e transporte público. ante o exposto, considerando seu trâmite nas comissões permanentes que a esta precederam, estando superada, pois, análise quanto à juridicidade, legalidade, constitucionalidade e depois de ter vislumbrado o interesse público da proposta, voto no âmbito da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano pela aprovação do projeto de lei complementar número 01.8-2021 na forma da emenda Substitiva Global das páginas 5 a 9. Seria isso. Coloco em discussão o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam, permanecem como se encontram. Aprovado. Questiono se os deputados teriam mais alguma matéria extra-pauta. Não havendo outros assuntos, eu agradeço mais uma vez a presença do Lucas, do deputado Marcos Vieira, do deputado Milton Hobbes, deputado Vornei Weber, deputada Luciane Carminati, declaro encerrada a presente reunião.